E das antigas Quando era moleque Era difícil viver com a sociedade Moleque novo, sonhou de ser jogador Cuidar da sua família e portar umas naves Dificuldade, o menor passava Casa de teia, parede na alvenaria Longe da escola, sem motivação na vida Estava entrando numa que o moleque mal sabia E foi crescendo dentro do bailão Sua função era balança sacolinha Tinha da branca, da verde e da amarela Era só dar uma ideia na água colorida E na viela super teneré Cortando o giro era bululu na taigue Retroviso que é pra passar visão nas costas Na favela o bang é look, inimigo é covarde Desço pra bica, fogo no porto faria Briso na tchuca desfilando na favela Pego contato pra ela, fica ciente Que sou eu hoje que toma conta da rabadela E deslizo nas curvas do seu corpo Rebola, senta do jeito que você faz Porque mais tarde vai ter baile na favela E nós dois a contagir e da fuga nos seus pais Essa é a vida que eu escolhi Essa é a vida que escolhi viver Sempre trajado, balão, do verde e bolado E o canhão tá preparado, pronto pro rolê Essa é a vida que eu escolhi Essa é a vida que escolhi viver Sempre trajado, balão, do verde e bolado E o canhão tá preparado, pronto pro rolê Vidas antigas, quando era moleque Era difícil viver com a sociedade Moleque novo, sonho de ser jogador Cuidar da sua família e portar umas naves Dificuldade, o menor passava Casa de teia, parede na alvenaria Longe da escola, sem motivação na vida Estava entrando numa que o moleque mal sabia E foi crescendo dentro do bailão Sua função era balança, sacolinha Tinha da branca, da verde e da amarela Era só dar uma ideia na água colorida E na viela super teneré Cortando o giro, era bululu na taigue Retroviso que é pra passar visão Nas costas, na favela O bang é look, inimigo é covarde Desço pra bica, fogo no porto faria Briso na tchuca, desfilando na favela Pego contato pra ela, fica ciente Que sou eu hoje que toma conta da rabadela E deslizo nas curvas do seu corpo Rebola, senta do jeito que você faz Porque mais tarde vai ter baile na favela E nós dois a contagir e da fuga nos seus pais Essa é a vida que eu escolhi Essa é a vida que eu escolhi viver Sempre trajado, balão, do verde e bolado E o canhão tá preparado, pronto pro rolê Essa é a vida que eu escolhi Essa é a vida que eu escolhi viver Sempre trajado, balão, do verde e bolado E o canhão tá preparado, pronto pro rolê Pra mim você é o mais finca, dada Vidas antigas, quando era moleque Era difícil viver com a sociedade Moleque novo, sonho de ser jogador Cuida da sua família, bota umas naves